Quer saber o que vai ser hoje? Então eu vou dizer pra vocês Vamos fazer um tapete em patchwork É... Tanto ele vai inclinado pra lá Quanto vai inclinado pra cá, entendeu? Não entendeu, não é? Quer saber como é que você vai fazer? Com retalho, com sobra de retalho que você tem em casa E pode fazer da largura, da espessura Que você quiser Quer aprender? Vem! Bom dia, pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Até me recorda o Velázio se apresentando Pra mais um passo a passo Bem, turma, tá vendo essa bagunça aqui? Então, são tiras que eu vou guardando Tá? Eu vou guardando, vou cortando, vou guardando Tiras de 6, 5, 7 centímetros Né? São pedacinhos de tecido Aí eu vou cortando e vou guardando Agora, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou emendar uma na outra Não precisa fazer emenda diagonal assim, ó Pra ficar bonitinho, não Pode fazer a emenda tradicional mesmo Que é aquela, ó, direito com direito Passa um pezinho de máquina E tá tudo certo, tá? Porque não vai influenciar em muita coisa, não Então, eu vou fazer essas emendas, ó Essas emendas aqui Tecidos iguais que eu tô emendando Você poderia emendar tecidos diferentes Tanto faz Tá? Mas eu tô emendando, assim, tecidos iguais Pra fazer cada uma linha com uma cor Ó, tanto é que eu não tô pensando, gente Em combinação de cores, não Olha, é o que eu tenho aqui Entendeu? É aproveitamento mesmo de tecido Ó, nada se perde aqui, ó Tudo se transforma Então, eu vou fazer a emenda Desses tecidos todos aqui Não sei quantos vai dar Cada faixa tem 6 centímetros de largura Eu não sei ainda quanto vai dar Por quê? Porque Eu ainda não fiz Então, eu não sei quantas faixas vão dar Depois que eu terminar Eu posso até dizer quantas faixas foram Tá bom? Então, é isso aí Vamos emendando Bem, turma Coloquei a manta Naquele tecido De 41 para 61 Gente, como é que se coloca a manta? Todos os vídeos meus Eu ensino a colocar a manta Mas vamos lá Aquece o ferro Essa é a manta R1 Ela tem um lado que é um algodão E do outro lado é poroso O que você vai fazer? Você vai pegar o ferro Quente Vai posicionar o ferro E não vai passar não, gente Vocês vão andando devagar Até você sentir que a cola soltou Sem queimar o tecido, gente Pode queimar o tecido Ó Vai andando Sempre do meio para as pontas Tá? Sempre corte a manta um pouco maior Do que seu forro Ou seu Sua Sua Seu tecido principal Tá? É isso Você não tem que passar Você só tem que deixar Aí vai soltar Tanto é que você vai ver, ó Que não solta Tá vendo? Aí para ter certeza Que não vai soltar, gente Eu não vou trabalhar Vocês vão ver que eu vou botar Uma outra coisa aqui em cima Que vai tapar tudo isso Então eu não tô quiltando Eu estou apenas fixando A manta bem fixada no tecido Para eu poder trabalhar em cima Então eu fiz uma linha Nessa diagonal Nessa diagonal E escolhi um lado E fiz de cinco em cinco Simplesmente para essa manta Ficar bem presa E ela não escorregar Tá? Do tecido Porque isso aqui não é um quilte Isso aqui é apenas uma costura Para segurar a manta Tá bom? Então eu vou passar aqui na máquina É... Tanto é que eu só fiz de um lado Não fiz do outro lado Tá? Porque o certo era fazer assim E depois vir e fazer assim Né? Que vai ficar tipo os biscoitinhos Mas eu não tô quiltando Só tô fixando Tá? Então eu vou passar isso aqui na máquina E já mostro pra vocês Como é que vamos proceder O início desse tapete Bem, turma Eu penso uma coisa Daqui a pouco eu penso outra Vocês sabem disso, né? Então eu resolvi modificar Algumas coisas aqui Eu ia fazer um tapete Assim Mas agora eu vou fazer um tapete Que ele vai começar assim E vai terminar assim Entendeu? Não, né? Ha, ha, ha Mas vamos lá Vai ser assim, ó Vou colocar Eu emendei essas faixas grandes aqui E nem vai ter necessidade disso, não Eu vou fazer o seguinte, ó Aqui, eu vou prender essa faixa aqui Beirando o tecido aqui Passando aqui, ó Tem que passar de cá, tá? Ó Vou passar um pé de máquina aqui Tá bom? Só aqui na parte de cima Aí depois vou vir com outra Gente, é aleatório, tá? Com outra faixa Usando Essa beirada aqui, ó Vou Passando aqui, ó Você tem que fazer assim, ó Pra ver se vai passar Porque essa aqui vai ser a nossa linha guia, ó Nossa guia vai ser essa aqui, ó Porque nós não vamos passar pra lá Nós vamos parar aqui Nessa linha aqui, ó Você tem que virar pra cá Pra ver se ela vai passar dessa linha aqui Porque se não passar, vai dar burro com 30 E vir até o final Tá? Aí o que eu vou fazer, ó Vou prender essa Depois eu vou vir com essa aqui, ó Prender Tá? Depois eu venho com outra Ó Mesma cor Direito com direito Ó Beirando essa aqui, ó Vou passar um pé de máquina aqui E viro pra cá, ó Vai ser assim, ó Que eu vou fazer Tá bom? Então vamos lá pra máquina Vamos lá Gente, a linha que você vai botar aqui Tem grande diferença não, tá? Ó Ponto reto Vou passar aqui O mais que eu puder aqui na beirinha, tá? Não vou dar um pé de máquina, não Vou dar um pouquinho menos Só pra fixar o tecido E quando eu fizer E quando eu fizer o acabamento Vai ficar um acabamento bacana Não vai ficar um acabamento aparecendo essa linha que eu tô colocando aqui Essa linha aqui é cinza Mas podia ser qualquer linha, tá? Branca, verde Nossa, amarelo não vai aparecer Ó Pronto Até o final Isso quando não acaba a linha da bobina Aí Linha da bobina também pode ser qualquer linha, gente Nada disso aqui vai aparecer Ó, tô botando a linha amarela Aqui tá mais a mão Pronto Pronto Agora vamos terminar aqui Pra gente ir pro outro Outra tira Terminou Corta Agora vamos pra outra tira Como eu falei pra vocês, ó Nossa tira tem que vir até aqui, ó Até essa parte aqui, ó Então vamos lá, ó Direito com direito Você precisa dobrar e ela vir passar dessa linha aqui Ó Direito com direito Ó Precisa ir até lá embaixo Só até aqui Direito com direito Um pé de máquina aqui, tá, gente? Ó Devagar e sempre Não tem pressa Ó Ó A linha do meio é essa aqui, ó Ó Pronto Bate aqui, ó Com a unha mesmo A não ser que você queira fazer no ferro Tira esses alfinetes aqui pra não se machucar, ó Ó Vendo? Pronto Agora nós vamos vir com outro pedaço Também passando aqui, ó Gente, direito com direito Ó Essa é a nossa linha Quando você virar Ela tem que passar aqui, ó Tá? Não pode faltar aqui, hein? Então deixe sempre sobrando um pedacinho bom, ó Aqui Se quiser pode alfinetar pra não ter problema, ó Então vamos lá Beirando o tecido Vamos começar aqui, ó Tá? Ó Vamos começar aqui Um pé de máquina também Pronto Bate a costura Ó Vamos fazer Outro aqui, ó Direito com direito Tem que passar Vai fazer isso aqui Até lá embaixo, gente Ok? Vamos lá. 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 O telefone é embaixo, tá? Pelo zap, pode ligar pra mim, tanto faz. Ou deixa seu telefone que eu entro em contato com vocês. E mando a relação dos meus moldes e preços, tudo direitinho. Com frete, tudo bonitinho, tá? Quem quiser, também por e-mail, também mando ele e vocês imprimem. Tá bom? Ó. Ai, Blue, que susto! Que susto que você me deu! Eu, hein? Cara, que susto! Hum? Quase morri do coração agora. Ô, meu amor, calma. Mamãe da carinha, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, mamãe da carinha. Pronto, vem cá, vem cá. O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Bem, então eu já botei aqui, agora eu vou passar o pé de máquina aqui e fazer a mesma composição pro lado de lá. Tá bom? Pronto. 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 Agora vamos virar. Ó Bater aqui a costura Pra abrir direitinho Ó E a mesma coisa que a gente fez aqui Nós vamos fazer aqui, ó Abrir direitinho Vamos vir aqui, ó E colocar Direito com direito Um pé de máquina De distância E vamos costurando Não deixe de se inscrever Compartilha, dá like, gente Diz de onde vocês estão falando Pra eu mandar beijinho pra vocês E saber Qual lugar do Brasil Que eu tô chegando, tá? Ou do mundo Tá vendo, gente? Não tem Guia de cor nenhum, não, tá? É pra aproveitar mesmo o tecido É pra aproveitar mesmo É pra aproveitar mesmo É pra aproveitar mesmo Bem, turma, agora vamos cortar, ó. Vamos refilar aqui de acordo com o fundo aqui, ó, que a gente tá, ó. Cortou aqui, cortar o lado de cá. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Dizer de onde vocês estão falando. E qualquer pergunta, pode colocar que eu respondo, gente. Eu fico com medo de perguntar não, tá? Pronto, aí, gente, o que vocês acharam? Espetáculo, não é? Ó, só aproveitando o tecido, mais nada. Agora, nós vamos cortar o forro e colocar aqui em volta um viés ou uma fita pra fazer o acabamento. Uma fita que eu falo, gente, é uma dessa aqui. Você pode fazer também com o próprio tecido, não precisa ter viés pronto. Vocês podem fazer com o próprio tecido. Então, eu vou cortar o forro e vamos terminar. Cola temporária, tá? Como é que eu faço? Ó, o forro vocês têm que cortar sempre um pouco maior do que o seu trabalho, tá? Ó, eu costumo colocar na manta, não no tecido. Ó. Colocou, vira pra cá. Agita. Ó. Sempre do meio pra ponta. Pronto. Agora é só refilar o trabalho. Ó, aqui ficou torto, tá vendo? Você pode tirar, por isso que o nome é temporário. E refazer a sua colagem. Ó. Tá, ó. Pronto. Vamos ver se tá certo agora. Tá. Agora é só refilar aqui em volta. Usando aqui, ó, medida que você já tem. É só cortar. Aí. Viu? Belezinha? Ó. Viu? Bem, turma. Eu vou passar o viés. Quem quiser pode fazer com a fita ou até mesmo com o viés, tá? Corta uma tira bem grande ou vai emendando uma tira na outra de mais ou menos 4 centímetros. 3 e meia, 4 centímetros. O que que você vai fazer, ó? Passar aqui, ó. Direito com direito, um pezinho de máquina. Aí você vai dobrar até o final, ó. Aí você vai dobrar. Vai chegar aqui, vai dobrar de novo e vai fechar aqui, ó. Você vai fazer isso nos dois cantos maiores. Quando você for finalizar, o que que você vai fazer, ó? Pega a sua barra, dobra o pedaço pra dentro, ó. E vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Passar um pezinho de máquina, corta um pouquinho pra lá. Dobra um pouquinho pra dentro. E você vai fazer a mesma coisa, ó. Aí já tem o acabamento aqui no final. Tá? Ó. Tá assim, não tá? Você dobrou? Aí você faz a mesma coisa. Vira pra cá e passa pra cá. Mamã com açúcar, né? Quem não quiser, quem quiser saber como é que coloca a viés, dá uma olhadinha. Ou aqui em cima nos meus cards, ou na tela final. Tá bom? Eu vou passar o viés aqui e já volto pra mostrar tudo pra vocês como é que ficou. Terminei. Acabei mais o passo a passo pra você aí da telinha. É isso mesmo. Você que me acompanha, você que é meu seguidor. Ó, minha seguidora. Estou aqui pra terminar mais o trabalho pra vocês. Gente, vou mandar uns beijinhos rapidinho, tá bom? Mas é rapidinho mesmo. Sem muita firula, tá? São três só. Pra Zilda de Floripa, tá? Florianópolis. Pra Maria da Luz de Mauá, São Paulo. E pra Maria Rita de Limeira, São Paulo também. Turma, olha só. Quem quiser os meus moldes, é só acessar meu telefone aí. Que vocês recebem por e-mail ou pelo correio, tá? Esses moldes aqui, ó. Esse aqui vai pelo correio, tá vendo? Ó. São seis moldes em cada caderno. Sendo que no caderno tem oito moldes, tá? E se você quiser pelo e-mail também eu mando. É mais em conta, é mais barato. Porque não tem correio, não tem que imprimir nada. Você que vai imprimir aí. Então fica mais fácil. Então quem quiser meus moldes, é só acessar embaixo do meu telefone, me passar o zap, me ligar. Que a gente manda o preço todinho aí pra vocês saberem quanto custa o esmalte na ateliê Cláudia Velasco. E quem quiser minha calculadora pra poder dar preços na sua mercadoria, também é só colocar a... Colocar não, né, gente? É só dar uma ligada ou passar o zap que eu mando a calculadora pra vocês e explico tudo bonitinho. Pra vocês saberem como é que faz pra calcular o preço do início ao fim do seu produto. E você saber quanto dá de preço na sua mercadoria, tá bom? Então vamos agora ao que interessa? Olha só, olha só, olha só. Olha só o viés que eu coloquei no meu trabalho. Olha só como é que ficou bacana. Olha a parte de trás. Olha a parte da frente. Olha a parte de trás. Olha a parte da frente. Tá vendo? Vi a parte de trás também. Espetáculo. É igualzinha a parte da frente. Aí, ó. Tá? Coloquei um viés. Você pode fazer o viés de tecido que você tem aí. Vai emendando um pedaço no outro. Também vai ficar muito bacana. Quem não quiser, gente, colocar a manta, não precisa, tá? É só você fazer a costura em cima do tecido que a gente fez aqui. E depois de acabar com o viés. Só não vai ter estrutura. Não vai ficar fofinho, né? Os meus pés merecem uma fofura. Merece? Merece, né? O seu também merece. Então. Então é isso, gente. Hoje foi uma aula de patchwork para você fazer um patchwork lindo, maravilhoso, para a sua casa ou dar de presente. Vou ficando por aqui um beijo lindo no coraçãozinho, no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.